Só é chover e é molhar e é escurecer O sol mediu a lua em casa, lembra e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um peruco O sol mediu a lua em casa, lembra e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um peruco Disse não sei, não sei, me dá um peruco